A paz do Senhor, meu nome é Reginaldo Coelho do Rosário, tenho 25 anos. Estar participando do Adorai é um grande privilégio. Me sinto honrado em poder participar deste evento. É muito gratificante adorar a Deus através do louvor, pois é uma oportunidade que estamos tendo em poder nos expressar e transmitir mensagem através de cada louvor. Agradeça ao Senhor pela Tua família, pois a Tua família é bênção do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Edifica minha casa Para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor Te agradeço pela minha família Te agradeço pela minha família E por Tua presença no meu lar Te agradeço pela nossa harmonia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar Só em Ti, Senhor, podemos confiar Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Edifica minha casa Para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor A minha família é um presente do Senhor É um presente do Senhor A minha família é um presente do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Edifica minha casa Para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Edifica minha casa para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Edifica minha casa para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor A minha família é um presente do Senhor Quero agora agradecer a todos que têm me ajudado, que têm me dado força Em especial a toda a minha família Que desde o início têm me ajudado, que têm me dado total apoio Glória a Deus por isso Agradeço a todos os irmãos, aos amigos Que têm me ajudado também Compartilhando, divulgando E que Deus possa abençoar a Tua vida poderosamente E mais uma vez eu preciso do Seu voto Para avançar mais uma fase e chegar na final do Adorai E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus E aí E aí E aí